Amigos internautas, está no ar mais um programa Notícias Absurdas Senado aprova dança, artes visuais e teatro no currículo do ensino básico Eu considero isso como uma grande vitória à educação brasileira Afinal de contas, nem só de música e pinceladas vive a criatividade do povo brasileiro, não é isso? Pois bem, o Senado acabou de aprovar um projeto de lei que agora vai para a sanção presidencial Para inserir, além da música e das pinceladas artísticas, dança, artes visuais e teatro nas escolas Todo mundo sabe que o ensino de artes ajuda a criança, o jovem a se desenvolver A abrir novos horizontes para muito além dos números de matemática e de todo esse embaralho que é a nossa língua portuguesa Portanto, esta não é uma notícia ruim, muito pelo contrário, é uma boa notícia E você pergunta, uai Lúcio, mas aqui não é notícias absurdas? Pois é, o absurdo não é este projeto ter sido aprovado no Senado e agora ir à sanção presidencial O absurdo é que o projeto de lei do Senado 2 de 2012, que já foi aprovado no Senado Esteja agora mofando em alguma gaveta na Câmara Federal Aguardando que haja um relator, aguardando, enfim, que alguém coloque aquilo em votação Este projeto de lei do Senado prevê a inserção dos ensinos de ética e cidadania nas escolas Mas é fácil da gente entender porque é que fica mofando projetos como este nas gavetas Qual desses senhores de paletó e gravata se interessam em ver uma sociedade mais politicamente consciente? Afinal, um povo idiotizado politicamente é incapaz, por exemplo, de enxergar que esses salvadores da pátria Que de vez em quando a gente encontra por aí, são na verdade políticos que ficam décadas e décadas Sem conseguirem fazer absolutamente nada de bom para o país Apenas despesas milionárias, mês a mês, que são pagas generosamente por nós Ativista de 17 anos diz ter sofrido assédio ao procurar deputado Segundo reportagem do G1, uma adolescente lá de Santa Catarina, de 17 anos Que faz parte do Movimento Brasil Livre Resolveu ligar para vários políticos, aqueles que ainda estavam indecisos Entre ser a favor ou contra o impeachment da Dilma E pedindo a eles para que votassem a favor do impeachment Pois é, um dos deputados que foi contactado por esta jovem é José Carlos Bacelar Você já ouviu falar dele aqui no meu canal Ele é um daqueles políticos que conseguiram alugar o mesmo carro Juntamente com outros políticos Não foi uma vaquinha Cada um fez o contrato com a empresa para alugar o mesmo carro Quer dizer, se alguém usou, eu não sei, mas que cinco pagaram pelo mesmo carro, pagaram Pois bem, este deputado, pelo menos do celular dele, partiu ofensas a esta moça Pois é, este é um dos vários exemplos que eu poderia citar aqui diariamente no meu canal De maus políticos De senhores de paletó e gravata que não honram os votos recebidos Senado aprova medida provisória destinada a pagamento de pedaladas fiscais O Senado assinou logo abaixo da Câmara Federal a autorização para a liberação de um crédito extra à União No valor de 37,6 bilhões de reais para pagar em cargos financeiros da União Isso nada mais é do que o pagamento de pedaladas fiscais Desses 37,6 bilhões, quase metade vai para o BNDES Uma parte vai para cobrir o rombo do fundo de garantia E outra parte para pagar a minha casa, minha vida E o mais interessante disso tudo é que tem senador que é a favor do impeachment Mas que aprovou a medida provisória Contrário a negociatas, Maluf diz que votará pelo impeachment E o Paulo Maluf, como sempre, malufando Ele que faz parte da comissão do impeachment da Dilma Das 10 primeiras sessões que houve, ele faltou a 8 Só foi em duas Talvez isso justifique a frase que ele disse essa semana Que ele faz de conta que trabalha Pois bem, para aumentar ainda mais essa pérola Ele disse que é contrário a negociatas Essas negociações que o governo está fazendo em troca de votos A favor da manutenção do mandato da Dilma E ele proferiu a célebre frase Quero anunciar a todos os meus eleitores que votarei a favor do impeachment Pois sou contra essas negociatas que o governo está fazendo com deputados Minha vida pública sempre foi o oposto disso Gente aí do Porta dos Fundos Pô, vocês estão precisando pegar uma aula aí com o Paulo Maluf, né gente? Pô, o cara sabe fazer piada, né? E aí meu amigo, você já participou das enquetes que eu propus essa semana Lá no meu canal, lá no meu blog? Pois é, eu coloquei lá o que você acha que vai acontecer Vai ter impeachment ou não vai E o que você gostaria que tivesse O impeachment ou não Pois é, se você ainda não deu o seu voto lá Não participou Tá aqui em cima o link Vai lá e dê seu voto E essa semana eu vou colocar no ar O segundo rei da papelaria Talvez O que é maior que rei? Mas não tem, né? Bom gente, é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Se você gostou, já sabe Clique no gostei E compartilhe em suas redes sociais E se você quiser ajudar a OPS A Operação Política Supervisionada A continuar este trabalho bacana que ela vem fazendo Por favor, faça a sua doação Porque a situação não tá fácil É isso aí gente, muito obrigado Um grande abraço E até mais A Operação Política Supervisionada 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 Obrigado.